O Ministério da Saúde lançou uma campanha no rádio e na TV para conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico da hepatite. Em todo o mundo, 520 milhões de pessoas são portadoras dos vírus da hepatite B e C. E o Brasil é o único país em desenvolvimento que oferece o diagnóstico e o tratamento universal da hepatite no sistema público de saúde. E desde 2001, o Brasil distribui gratuitamente os chamados testes rápidos para detectar a doença. A expectativa é que neste ano sejam distribuídos 2,5 milhões de testes. De Brasília, Priscila Machado. Priscila Machado